Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Quando o canal chegar a meta de mil inscritos, eu vou contar os relatos que aconteceram comigo. Boa noite, seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. Veja os canais parceiros na descrição do vídeo. O seu apoio é muito importante. Eu peço a sua inscrição, caso não seja inscrito. E compartilhe com mais um amigo seu que gosta de histórias sobrenaturais. Me ajude a chegar a meta de mil inscritos. Muito obrigado. Relato de hoje. Fui contratado para dar cabo do lobisomem. Boa noite. Meu nome é Zacarias. Atualmente sou aposentado e vivo uma vida tranquila na Serra Catarinense. Mas nasci e fui criado em terra gaúcha. E em minha juventude fui um cabra ruim. Pegava serviços para fazer a segurança de sítios e fazendas. Apenas por gostar de dar uma boa surra e até alguns tiros nos vagabundos. Mas eu nunca esperava ser chamado para dar cabo de um lobisomem. Eu estava concluindo o meu período de trabalho em uma fazenda, quando o patrão chegou conversar comigo e me indicou para outro serviço. Um grande amigo dele, dono de uma parreira, estava tendo alguns problemas e precisava de alguém corajoso o suficiente para fazer uma tocaia durante a madrugada. E ver quem ou o que estava rondando as suas terras. Inicialmente achei que seriam ladrões ou algum concorrente do homem, mas independente de quem fosse, eu aceitaria o serviço. E assim eu fiz. O dono das terras me forneceu uma espingarda, dois canos, para o serviço. E eu tinha mais um revólver. Havia uma pequena estrutura elevada do chão, que é mais ou menos uns 3 metros e meio de altura. E era coberta, mas as suas laterais eram abertas. Era como uma pequena torre de vigia. E lá eu ficava. Mas nas primeiras noites não aconteceu nada de diferente. Tinha um outro cara que começava no serviço às 18 horas e seguia até meia noite. E então era o meu turno e eu seguiria até às 6 da manhã. Também havia uma outra torre de vigia na qual mais um vigilante trabalhava. Mas ficava muitos metros afastada do local onde eu ficava. Tanto que eu nem via a torre na escuridão da noite. Algumas noites depois, eu perguntei por que não fazíamos rondas pela parreira. Pois a área era bastante grande. E apenas com duas torres, nós não conseguiríamos cobrir todo o terreno. Mas o patrão apenas disse que seria muito perigoso para nós ficar rondando à noite. Mesmo armados. Achei aquela explicação muito estranha. Pois já estava acostumado com aquele tipo de serviço. E fazia várias rondas por várias fazendas onde já trabalhei. Mas concordei. E apenas continuei fazendo o meu trabalho. Como havia sido mandado. Foi só na primeira noite de lua cheia que o terror começou. Eu estava indo até o ponto de vigilância. Faltavam apenas 10 minutos para a meia noite. Mas no caminho, eu notei que havia algo errado. Eu comecei a ouvir passos entre as parreiras. E um cheiro podre veio com o vento. Aquele fedor era tão intenso que sentia ânsia de vômito. Mas me contive e passei a andar cada vez mais rápido. Eu olhava atento para todas as direções. Para ver o que causava aqueles barulhos de passos. E também comecei a ouvir um rosnado. E então eu vi aquela coisa. Era um cachorrão muito grande. E muito feio. Meu susto foi tão grande que nem pensei em pegar a arma. Apenas saí correndo o máximo que eu pude. E eu vi aquela criatura correndo em minha direção. Eu achei que ali seria o meu fim. Mas avistei a torre de vigia. E pouco depois, ouvi um disparo. E um rosnado alto da criatura. Não sei como. Mas consegui chegar inteiro na torre. E nunca subi nela tão rápido quanto aquele dia. O vigia que cobria o meu turno até a meia noite. Tinha atirado. Mas nem ele próprio sabia se tinha acertado a criatura. Ou não. Depois de alguns minutos. De um silêncio apavorante. Nós vimos a criatura se distanciando da torre. E indo em direção ao galpão da fazenda. Nós sinalizamos com a lamparina. Para outra torre. E logo mais dois peões estavam chegando. Eles falaram que ouviram o tiro. E estavam atentos para ver se viam algo. Mas não tinham visto nada. Eu apenas falei que havia algum animal rondando a fazenda. E que era melhor nós irmos todos juntos atrás da criatura. Mesmo com medo, eu puxei a fila e fiz a frente. E os outros me acompanharam. Caminhamos pelo meio das parreiras. Até chegar no velho galpão. E depois fizemos a volta. E fomos pelos fundos da casa do patrão. E vimos na porta. As marcas da garra de algum animal. Nós batemos na porta. E o patrão não demorou para abrir. Disse que já estava acordado. E que a criatura tinha tentado entrar em sua casa. Então eu fui logo perguntando que história era aquela. O que era aquela coisa. E o que mais ele não tinha nos contado. Sobre o serviço. O patrão ficou num tom ainda mais sério que o de costume. E começou a falar. Aquilo é um lobisomem. Quando eu cheguei aqui. Essas terras tinham uns quatro donos diferentes. E eu fui comprando os pedaços de cada um deles. Mas um dos homens havia nascido e crescido aqui. E não queria de jeito nenhum abandonar o lugar. Mas o filho do homem disse que eles não teriam um futuro aqui. E fechou o negócio. Paguei um bom dinheiro a eles. E o guri levou o seu velho. Para longe dessas terras. A força. Mas antes de ir. O velho. Jogou uma maldição sobre mim. E sobre minhas terras. Ele disse que eu não teria paz aqui. E que ele voltaria para me tirar daqui a força. Eu acredito que o próprio velho é o lobisomem. E voltou para recuperar a parte de suas terras. Antes de passar o fim dos seus dias. Os outros homens ouviram a história. E ficaram um tanto desconfiados. E começaram a falar em desistir do trabalho. Mas eu vi uma oportunidade de pedir um dinheiro a mais. Para dar cabo do maldito cão do inferno. Mais dois dos peões também pediram um dinheiro a mais. Para dar cabo do maldito. E o outro desistiu do serviço. Nós sabendo que o dito cujo viria atrás do patrão. Resolvemos fazer uma tocaia para pegar o bicho. O patrão contratou mais um peão para fazer a guarda na torre. Eu fiquei em cima de uma árvore. Próxima a casa do patrão. Outro peão em outra árvore. E mais um dentro da casa. Já passava da meia noite. E achamos até que o bicho não iria aparecer naquela noite. Mas finalmente o maldito apareceu. Ele veio correndo como uma besta desgovernada. E se jogou contra a porta da casa do patrão. Mas felizmente a porta era bem reforçada. E resistiu a pancada. A fera parou em frente a porta. E ficou em pé. Só nas patas traseiras. E começou a farejar o ar. Aquele bicho tinha fácil uns dois metros de altura. E era muito feio e fedorento. Eu tranquei a respiração. Mirei e atirei. E aquela coisa deu um grunhido de dor. A criatura se virou e olhou na minha direção. Mas levou outro tiro vindo do outro peão. Naquele momento a besta se pôs sobre as quatro patas e saiu correndo. Naquele momento eu não pensei em mais nada. Apenas pulei da árvore e no puro instinto fui atrás daquela criatura. Eu não precisei ir muito longe para ver a fera novamente e atirar mais uma vez. O bicho deu um urro ainda mais alto que das outras vezes. E se virou para o meu lado. Aquilo tinha um olhar de ódio como eu nunca tinha visto. E então a fera veio em minha direção. Eu mirei e atirei uma última vez. E ouvi outro disparo vindo do outro peão. Poucos minutos depois, todos nós estávamos ali. Em volta daquela criatura que ainda se debatia e se contorcia no chão. Mas logo a fera parou de se mexer. E começou a mudar de forma. E voltou a ser um homem. Era um velho com a barba mal feita e sem nenhuma roupa. O patrão o reconheceu e confirmou que era o antigo dono daquelas terras. Depois de dar cabo do bicho, nós se livramos do corpo. E eu usei o dinheiro que ganhei para começar uma vida nova. Enfrentar a fera frente a frente foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. E espero nunca mais ter que passar por um encontro com essa criatura. Tenham todos uma boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.